Olá, parabéns, você conseguiu executar a sua atividade antes do prazo? Olha só, você é um cara, um executor de fato, você é o cara, você é que faz, nossa, se todo mundo fosse igual a você, a gente não perderia tanto tempo nas coisas, não perderia tanto dinheiro, é isso mesmo, cara, seja esse cara, você faz acontecer, isso é uma coisa comum, você já viu isso acontecer na sua empresa, na sua vida, na sua família, enfim, nos lugares que você está? Mas muitas vezes você só olha o produto final, mas não olha o como tudo aconteceu, e o como é muito importante, a gente tem falado muito disso na empresa, o como a gente faz as coisas, o como a gente consegue os objetivos, o como você convive com as pessoas, e faz a gente ficar alerta para uma série de coisas, como a gente está, como a gente é, as nossas histórias, enfim, o como, não adianta a gente fazer uma série de coisas, produzir uma série de coisas, sendo que pessoas foram menosprezadas, foram maltratadas, ou se não, procedimentos foram descumpridos. Então preste muita atenção, como você está executando as atividades, como você está entregando, a gente fala muito da entrega completa, e a entrega completa, ela precisa passar por vários cenários, por várias situações, por vários prismas, por várias etapas, isso é muito importante, e aí você precisa analisar lá no fundo mesmo da situação, como as coisas estão sendo executadas, Pense nisso, como você tem agido diante das situações, ou dos desafios que você precisa executar, como, como? Música 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 Música